oi 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 boa tarde pessoal Ricardo Souza mais uma vez e virar meu canal se inscreveu aí Muito obrigado a todos Certo Pega o duzinho aí pra você sentar Postando vídeo Tive um problema nas minhas máquinas Mas aí A gente Teve consertando aí É Pra falar um pouquinho agora sobre Destaquia Foram mais de 3.500 Perguntas aí Só destaquia pra você ter uma ideia Só nesse Pequeno período aí que eu esqueci de fazer Uns vídeos aí Mandar um abraço aí pra o Vitor O Daniel O Maio, a todo mundo A Kátia Santos A Helena Medeiros, o Fabio Eusébio E o Pagno Sapiel É Todas essas quatro pessoas aqui Eles entraram em contato Comigo Pra saber aí sobre Alguns vídeos Que surgiram aí Sobre estaquia Dentro de frutas De legumes E se você entrar na playlist Na playlist do canal aí Anteriormente aí Um vídeo mais antigo Vou dar uma olhadinha Na minha entrevista aí Sobre estaquia Onde eu falo Sobre estaquia São fakes São farsas Dentro de vinagre Dentro de coco Chuchu Babosa E E E aí Eu estou tudo mais aí Tá Que eu Fala muito Não Para não ficar muito longo aí É O Acho estaquia De este vídeo mais novo aí Que a minha pergunta Dentro de Uma banana Tá E Outro dentro de uma batatinha Da batatinha eu já fiz o vídeo aí Pra quem já não viu ainda Tá É Dá uma olhada aí Está aqui Na batatinha Verdade Eu faço Aí Quando eu mostro a você Que não É Não passa de uma faça Tá Aí outras pessoas Mas Se Alguns 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 Legumes aí Contém Tiamina Tiamina B1 Tá Mas Eu reforço novamente aí Como eu falo no meu vídeo São Taxas tão pequenas Mas tão pequenas Que Sequer Vai ajudar no enraizamento Pode favorecer Assim Trata-se de vitamina Que você usar no seu dia-a-dia Tá Misturando com outros alimentos Essa A sua alimentação Agora pra enraizamento não Você imaginar aqui Um Um Enraizador Um I-B Por exemplo Industrializado Embora seja Proibido Pra Produtores De Que trabalham Com produção De estaquia Pra venda Ou pra uso próprio Em fazendas Tá Eles usam É proibido Que eu me deixo Da Que você esteja usando Aí Tá Os hormônios Os acididol botírico Eles usam Outros tipos de artifício A seu favor Como estufas Os melhores adubos E Alguns enraizadores Desorgânticos Naturais Tipo Feitos com Teririca Que é o mais usado Sai quase de graça Pra eles Já que eles Têm É O seu cultivo Pra uso próprio É Isto aqui eu já falei pra vocês Isso E eu vou falar Do outro vídeo Mais na frente Que você Fica ligado Aí Falando sobre Estaquia De jabuticaba A fundo Tá mostrando pra vocês Se é viável Ou não Você fazer Estaquia De jabuticaba Vim embora Eu vou ter Cipar aqui não Mas Vou explicar Porque depois Tá Estaquia Na verdade Que eu já falei Pra vocês Isso É É É É É muita técnica Tá É técnica Não é mágica Não adianta Você tá Induzindo Aí Outros vídeos Feitos Que se coloca Se está Diante de Lagumes De frutas E Em breve Vai estar Nascendo raízes Aí Isso aí Passa Uma mentira De uma farsa Isso aí Não só Aqui Antes Nem Se tinha noção Desse tipo De coisa E Porventura Algum brasileiro Aqui Viva Aquilo ali E tal Tem Vídeos Lá Que tem Doze Milhões Quinze Milhões Eu já tenho Avento Milhões De visualização A galera Acredita Naquilo Ali E Trouxe Pra cá Isso aqui Saiu Se Se Expandendo Aí E Outros Canais Foram Copiando Outros E Tem Até Canais Que Até Que Eu Seguia Tá Que Eram Canais Sérios Aí Fazer Uma Coisa Correta E Que Eu Não sei Por Qual Motivo Começar A Fazer Vídeos Com De Que Eu E E E Feito Um Enraizamento E Começar A Fazer Por Aí E Hoje Estão Fazendo Vídeos Aí Eu Achar Que Tá Com Pena Deles Porque Acho que Enganando As Pessoas Tá Que Com Legume Com Fruta Quando Você Pega Uma Arrozeira Necessariamente Eu Conheço Produtores Aí Tá Técnicos Agrícolas E Reiros Adorno Converso Com Alguns Os Produtores Aqui Mesmo De Bateguara Tá E De Nunes Para Mais Que Aqui Da Interior Das Cidades Aqui Que Fazem Esse Tipo De Procedimento Sem O O O De Cicada De Enraizamento De Enraizador Tá De Enraizador Porque Eu Falei Para Vocês O Enraizador Gente Ele Só Serve Para A A Induzir Ele É Um De Tudo De Raízes Ele Ele Não Nasceu Cabelo Aqui A Raízes No Pé Do Da Sua Estaca Tá É Técnico Isso É Pura Técnico Sim Enraizador Quanto Mais Concentrado Melhor Se Você Pegar Um Hórmone Ele Vai Como Ele É Bem Mais Concentrado Ele Vai Suprir Mais Efeito Do Que Uma Batata Doce Que Eu Já Falei Que Alta Taxa De Importado Embora Em Gel Muito Bom Eficiente Mas Como Falei Ele Vai Ajudar Na Propagação De Raízes Do Sistema Radicular Da Sua Planta Ele Não Vai Fazer Com Que Nasça Raiz Ele Vai Lhe Auxiliar Quanto A A Estaquia De Jabuticaba A Política Pega Usando Todo Se A Se Favor Um Engenheiro Agrônomo E Seus Alunos For Fazer Experiencias Aí Saí For Experiencias Que For Feita Pelo Embravo O Índice De Pegar Apenas De 10% Você Usando 10.000 Aliás 6.000 O IB 6.000 O Índice De Pegar Apenas De 10% Você Usando Todo Que Tinha Conso Ao Se A Favor E Nos Primeiros Testes Deu Quase Que Zero For Um Quase Um Ano De Testes Para Que Chegasse A Um Índice De 10% Você Tinha Uma Ideia Então Para Uma Pessoa Que Amadora Leiga E Eu Não Vi Raiz Nenhuma Em Vídeo Algum Aí Embora Tem Alguns Vídeos De Chuchu De Puro Que Os Caras Fala Por Aí Eu Acho Até Uma Coisa Hilárica E Tem Gente Acredita Mas Não Estou Dizendo É Para Você Deixar De Seguir Se Você Acredita Tudo Bem Eu Acho Que Ele É Praticamente Um Mais Fácil De Se Fazer Eu Faço Até Sem Enraizador Mas Embora Que No Começo Se Colocasse Dez Estaca De Roseira Para Fazer Um Enraizamento Aí Dez Estacas De Secar Porque Requer Técnica Cortes E Depois Que Um Certo Tempo Se Treino Você Vai Pegar Uma Seta Isso Aí É O Enraizador Se Se Quer Usar Enraizador Inventar Na Propagação Na Verdade Enraizador Foi Inventado Para Que Foi Inventado Para Quando Estivesse Doente Para Ajudar O Sistema Radicular Dela Tá Quando Estivesse Fraca Tá Misturando Com Se Substrato O So Duvo Só Que Por Indico Você Usar Usar Emraizador Agora Que Diga Você Não É Mágica Vai Fazer Nascer Raiz Não O Que Vai Fazer Nascer Raiz Ali É Sua Técnica É Você Fazer As Coisas Certo E Se Aperfeiço A Vai Na Onda De Isso Aqui É Tudo Feito Tá Em breve Aí No Outro Víde Vou Fazer Vou Estar Mortando Aí Outros Vídeos Que Vambi Pela Frente De Outros Tipos De De Sistema De Fazer Estar Quis Com Outros Tipos Legumes Tipo De Coisa Lista Eu Vou interceptar Para Vocês No Outro Vídeo Tá Que Tudo Passa De Uma Faça Eu Fale Para Vocês Dá Uma Olhada Aí Na Olha A Experiência Que Eu Fiz Com Frente O Canal Fala Que Quarenta Dias Enraizou Um Gairo De Jabuticaba Tá É Um Outro Também Aqui O Fuxu Que Você Coloca Aqui O A Estaca De Tudo Fuxu E Nasce Com Fruta Olha Essa Não Isso É Tudo Fraldo Tudo Feito Tá Quase O Eu Dizendo A Goste Treino Quanto A Se Você De Uma Certa Dificuldade E Algum Algum Não São Todas As Frutíferas Que São De Propagada Por O Estaquia Tá Eu Vou Dizer Duas Aqui O Que Caba É Muito Difícil Muito Muito Difícil E É Pitomba Pitomba É Impossível Você Enraizar Uma Estaca De Pitomba Por Estaquia É Muito Lenhosa Eu Já Falei De Víde Ele É Muito Lenhosa E E Tem As Pessoas Que Conseguem Enraizar Em 40 Dias Mágica Se Nenhum Engenheiro Agônio Cara Que Estudou Cara Que Que É Preparado Para Isso Não Conseguiu O Cara Vai Chegar E Vai Conseguir Com Um Pouco De Vinagre De Um Chuchu De Um Pouco Tudo Isso Não Passa De Fraude Passa Para Vocês É Isso Aí A A Hélena O Fábio No Vale Da Santiago Então Para Muita Eu Achava Que Eu Achava Desses Vídeos Aí Tá Eu Acha Mesmo Que Vocês Acham É Tudo Fraude Tudo Mentira Nada Passa Nada De Caça Níquel Isso Aí Só Estava Muito Preocupado Só E Um Like Desvalidação Com O Moço De Desculpa Preocupado Com Respeito A Você Que Tá Do Lá Da Tela Tá Que É O Que Mantém Eles E Fica Até Com Pena Tá Porque Tem Uns Certos Canais Aqui Até Usar Usar Coisa Com Seriedade E Tô Partindo Pro Outro Lado E Eu Falei 70% Dos Vídeos Que Tem Falando Sobre Esse De Assurda Tudo Mentira Tudo Fake Igual Uma Graviola Do Médico Aí Usaram O nome De Um Médico Para Fazer Para Ganhar Nenheiro E Essa Graviola Futava Até O Câncer Tá Médico Teve Que Fantástico Aí Tá Falar Sobre Assuntos Que Não Era Ele Que Diz Fake News Eu Fiz Uns Séculos Que O Vídeo Falando Sobre Assunto Quanto Mais Eu Faço Quanto Mais Eu Explico A Coisa Vai Só Voltando E A Galera Fazendo Mais Vídeo Feito Incrível Que Cola O Pessoa Acredita E Dá Parabéns E A Certa Fica E Sá Aqui Cada Um Estou Fazendo Minha Quarta Minha Coisa Que Correto Tá Bom Espero Ter Ajudado A Vocês Tem Dúvida E Ainda Tem Dúvida Aí Tá Tem Um Se Tem Dúvida Sobre Fazer Está Aqui De Roseira Tá Olha Aí Tá Tem Uma Coisa Legal Que Eu É Uma Minha Estufa Dá Mais Resultado Se Tem Dificuldade Não Precisa Usar Enraizado Porque Ele Já Mantém A Fanta Super Hidratada Ajuda No Enraizamento Certo E É Isso É Pessoal Muito Obrigado A Todos Fiquem Com Deus Até O Próximo Vídeo Tá Não Esquece Não Pra Semana Tá Fazendo Um Vídeo Sobre A Gapeticada E Eu Conso Todos Vocês Porta Abraço A Todos Fiquem Com Deus